Olá pessoal, sou a Mika, sou a Mandy, e hoje a gente vai gravar um vlog bem diferente. Eu moro aqui perto de uns 4 atacadões e hoje a Mandy vai fazer umas comprinhas lá pra casa dela e eu também preciso comprar umas coisinhas pra deixar lá no meu trabalho. E a gente vai mostrar todos os preços dos atacadões aqui no Jardim Silveira Barra de Andira. Então hoje a gente vai no Açaí, porque eu vim aqui hoje cedo com a minha mãe e tava cheio de promoção. Adoramos promoção. Então a gente já vai mostrar pra vocês, fiquem atentos. É isso de ser dona de casa, viu galera? Vai ver. Tá achando que a vida de outro tudo é só ficar gravandozinho no estúdio? É só se lascando mesmo. Açaí, atacadista, será que o preço tá bom mesmo? Olha, de manhã as promoções estavam ótimas, hoje tem que estar também, hein? No mesmo dia, né? Só mudou o horário. Meu amor, guarda. Galera, pega no carrinho e bora encher com isso aqui. Essa bicha quer comprar hoje. Vamos ver. Ó, já tem promoção já aqui, ó. Laranja, 18 quilos, 20 pontos. Ó, esse aqui dá pra fazer suco ano tanto. Eu dá, tá muito pequena de 7,90. Ó, pequenininho de 7,90. E aqui, ó, tá cheio de promoção também. O que você tá vendo aí, mano? Mil. Mil, gente. Vamos levar o mil, pô? Quanto tá o mil? Dois e setenta e cinco. Dois e setenta e cinco mil hoje. Ó, bonito tá o mil. Não tá zoado, não. Tá bom mesmo. Hum, dá pra fazer cozidinho com manteiga. É, é isso que eu tô pensando. Final de semana, fazer o mil. Vamos levar o mil. Aí, ó, ela não bebe, mas sabe comprar cerveja. Esse é o tipo de mulher que a gente procura. Não bebe, mas sabe comprar cerveja. O que você quer ver? Brahma. Proibida? Galera, vocês tomam proibida? É bom? Tá um e sessenta e cinco. Essa aqui é qual? Brahma. Olha, Brahma tá setenta e nove. Mas diz que Brahma não é legal, não. É, não sei. Não gosto. Eu também não gosto. Não gosto, nem bebe, não gosto. É uma besta. Mas, ó, tem umas promoções. Isso aqui deve ser horrível. Cristal. Subzero. É, nem lá aquelas coisas. Eu prefiro Heineken. Original. Bora. Olha lá, ó. Mil e cerveja. É Itaipava. Não sei. Tá sem preço. Ué, galera. A cerveja tá sem preço. É de graça? Corre. Não tem preço, mano. É de graça. O que é isso que diz assim? Não tem preço mesmo. Não tem preço mesmo. Ó. Skol dois e nove. Agora, gente, chegou na parte que eu gosto. Heineken é vida. Se é louco. Corona também, ó. Com limãozinho. E a Bud gigante. Amiga, eu não achei isso no chope de vinho, não. A gente tava procurando o chope de vinho. Galera, ainda aqui não tem, não. Tem, não? Pra quem gosta de refrigerante, aqui tá cheio de refrigerante. Até os mini, ó. Que bonitinho. As minis garrafinhas. Ó. Um 45 e 25. É bom pra comprar, levar de lanche, né? E a Mandy já se perdeu lá no meio. Ó, as cocas. Tubaina. Gente, tubaina é uma delícia, né? Coisa de louco. Suco de umbu. Alguém sabe que diabos é umbu? Quanto que tá isso? 2,85. Nunca ouviu falar. Já tomou isso aqui, amiga? Suco de umbu? Não. É. Ninguém conhece isso aí, não, gente. Vamos pôr fruta que o povo conhece. O tamanho disso aqui? Setor da Stapu Air. R$ 85,00. Ó. R$ 2,99. Gostei desse. Ó, gente. De pôr presunto e queijo. Esse tá barato. Chegamos nas partes de doce. Olha isso. Olha, você é do time do Nescau ou do time do Todd? Fala aí pra gente nos comentários, galera. Nescau ou Todd? O que vocês gostam mais? Olha o que temos aqui. Bolo. Acho que a Mandy pegou um pra fazer. Tomara que ela faça no dia que eu vou lá na casa dela, né? Pra comer. E esse aqui. Esse aqui é do quê? Ó, laranja. E de festa. De festa deve ser aqueles que não tem sabor. E o precinho, ó. Focou? R$ 2,19, meninas. Hoje o mercado tá bem lotado aqui. Então tá bem complicadinho de gravar. Vamos ver o que mais tem. Ó. Não dá pra fazer bolo sem pó royal. Ó. Pensem no mercado que tá lotadaço. Acho que todo mundo teve a mesma ideia que a gente, ó. E veio todo mundo fazer compra na sexta-feira. Ó. Ó. Ó, esses são leite da promoção. R$ 3,89. Eu achei super caro. Eu não compro por nada coisa nesse preço. Ó. E tem alguns corredores, ó. Que estão fechados. Tá vendo? De tanta coisa que tem, não dá nem pra ir. E a criançada fazendo manha e chorando um monte. Ó. Olha o tamanho disso aqui. Margarina. Alguém compraria isso pra casa? Só se fosse pra dar, sei lá, pra comércio mesmo, né? É muita coisa. Ó. Olha como tá cheio, gente. Ó. E aqui também. É enorme, ó. Essas são a parte de comida. Tá vendo? Congelados, em geral. E lá os danones. Deixa eu ver ali os danones que eu gosto. Pra ver se tem algum com preço bom. Olha esse botão aqui. Ó, gente. Da própria marca, ó. Catupiry Light. Tá R$ 12,20. Ó. Tem os comunzinhos também, ó. R$ 3,99. Ó, tem até dos mais baratinhos, ó. Requeijão cremoso por R$ 2,15. Esse preço tá ótimo. R$ 2,15. Tá? Não conheço essa marca, mas... E aqui uma seção inteira de queijos, ó. Pra quem gosta, né? De queijos com vinho. Olha isso aqui. Nossa, esse tá bem gostoso, ó. Parmesão. Olha, esse aqui é qual? Esse eu nunca comi, gente. Hum, esse é provolone. Provolone é bom. Ai, deixa eu ver se tem os danones que eu gosto. Não tem. Olha aquele ali. Eu não sou muito fã de doce, mas olha esse chandeli de morango. Olha isso. Tá R$ 4,15. Deixa eu lá procurar a mãe. Porque a mãe sumiu, gente. Ela foi pegar alguma fruta que ela tava procurando ali no meio e desapareceu no mercado. Galera, uma coisa que é bem comum ter em atacadão, principalmente nesses assim, né? Que tem aqui pertinho de casa, que são bem grandes. É lugares assim, ó. Tá vendo, ó? Que vende café e tudo mais. Tipo uma lanchonetezinha, porque a galera fica muito tempo aqui. Principalmente quem é PJ, né? Comprar pra revender. Acaba ficando muito tempo aqui. Daí eles têm, assim, pra você sentar, comer alguma coisa e voltar pras suas comprinhas. E aí, amiga, o que você achou das comprinhas de hoje? Eu gostei muito das filas aqui hoje. Sexta-feira, galera. Olha essas filas. Eu mostrei pra vocês um pouquinho ali atrás. Mas as filas aqui hoje estão gigantescas. E eu não sei se é porque eu não tenho filho, mas a galera traz as crianças e as crianças ficam gritando, ó. Que nem uns doidos. O tempo todo. Mas e os preços, amiga? Gostou? E é isso aí, galera. Se inscreve lá no nosso canal. Amiga, dá um tchau. Se vocês gostarem de mais vídeos como esse, é só falar pra gente. A gente faz em todos os atacadões que tem aqui. Muito importante.